Bom dia, gente, para quem está conseguindo preencher as araras. Chegou muito, muito, muito jeans. Eu trouxe muita opção. Isso tudo aqui é a mesma saia? Ah, não. Olha isso. Olha isso aqui. Não. Ah, mas eu tenho que... Eu trouxe sainha. Sainha jeans. Aí eu trouxe várias numerações, né? Trouxe também essa sala pet que a Raimara estava segurando. Coisa mais linda, ó. Olha o detalhe desse short. Olha o shortinho, que coisa mais linda. A qualidade desses jeans é tão perfeita. Aí esse aqui, ó, o Destroyed, também amarradinho. Olha que coisa linda como eu amei esse short. Parece com o meu, da C&A que eu comprei, que eu amo. Perfeito, não parece? Aí eu também pedi essas calças, ó. Isso é mais saia? Ai, que coisa... Gente, olha isso. Ah, eu tô achonada. Só veio muita coisa linda, né? Ai, gente, eu amei demais. Sério. E finalmente a gente tá conseguindo preencher essas aradas porque eu tava ficando doente. Doente, assim. Eu tava pirando, pirando de verdade, porque essas aradas estavam vazias. E as novidades de sexta-feira, eu já comecei a fazer a coleção de sexta no sábado. E aí no sábado eu pedi muita coisa linda. Ontem, ontem... Gente, as coisas de sexta-feira não estão perfeitas normais. E as feiras de Santa Cruz voltaram à programação normal de ser na segunda-feira. É na segunda, né? Do domingo pra segunda. Então aqui vai voltar a ter novidade toda terça e sexta. De Santa Cruz só consegui pedir esses jeans. Eu não consegui encontrar cropped e opções, assim, mais bonitinhas pra fazer combinação. Mas como ainda restou alguns bóris e alguns croppeds, dá pra fazer uns looks muito bonitos. Inclusive a gente ainda tem bolsas e eu tenho uns acessórios ali dentro que eu quero usar como brinde. Nossa, já pensei no look aqui, ó. A blusinha branca, com a saia branca, com aquela bolsinha vermelha. Eu tô aqui já martelando. Eu vou me arrumar agora pra tirar as fotos. Eu tô evitando maquiagem, mas não tem jeito. Minha pele ainda tá muito manchada. E eu ainda tô nessa fase da piora do Roacutan, então minha pele tá meio ruinzinha. E hoje eu vim com roupa de academia pra loja, porque a gente ia pra academia de 6 horas da manhã, eu e Raimara. Só que ontem a gente ficou jogando um joguinho do detetive que eu comprei, que é o Scotland Yard. Ficou jogando eu, manhinha, tia Maria, tia Zé, Julia, Vanessinha e Raimara. A gente jogou até meia-noite e eu fui dormir. Gente, eu fiquei me mexendo na cama, me mexendo, me mexendo. Aí a Vanessinha entrou no quarto. Quando ela entrou no quarto, eu fiz, Vanessinha, que horas são? Ela, 5 da manhã. Eu simplesmente não acreditei que eu estava até 5 horas da manhã tentando dormir sem conseguir. E a gente foi pra academia ontem de noite. Aí, beleza, não consegui dormir, fiquei dormindo até 8h40, eu levantei, me arrumei e vim pra loja. Então eu cheguei um pouquinho mais tarde. Benefício de ser uma empreendedora, né? A gente pode controlar os horários. Que horas são agora, Raimara? 10h22. 10h22, vou começar a me arrumar agora para tirar as fotos. E eu quero arrasar nas fotos hoje. Tchau, 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 tchau Vamos ao passo a passo. 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 Olha esse modelo de calça. Que linda. Eu amei. Amei de verdade. É a que tá em Gisele. Mostra, Gisele, a tua. Linda. Menina. Gente, minha mãe se empolgou aqui. Carnaval, amores. Ó, eu falei pra vocês no vídeo passado que ia ser tendência e chegou as minhas chiarinhas. Eu vou tirar a foto e colocar no meu Instagram pra marcar a menina que faz. Gente, que coisa mais bonita. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Super tendência. Cadê a música da Jawa? Já estamos no outro dia e ontem eu tirei foto de no máximo 6 looks. Eu perco muito tempo tirando foto da loja e gravando vlog e fazendo coisas aleatórias. Então, sexta-feira eu já falei pra Raimara. Dá oi, Raimara. Oi, pessoal. Então vai ligar aí a Martu. Tá. Sexta-feira eu vou começar a deixar a minha câmera com Raimara pra ela gravar os videozinhos quando eu sair do provador mostrando o meu look. Vou fazer só assim pra câmera, ó. Aí eu vou colocar a música no fundo e eu só vou fazer vídeos assim, explicativos, conversando, mostrando look, falando alguma coisa quando eu for dar dicas de coleções. Mas por enquanto eu vou ter que voltar com aquele esquema de postar uma musiquinha no fundo e eu mostrando o look, porque eu tô perdendo muito tempo. Ó, a gente voltou oficialmente dia 7, né? Semana passada, hoje é dia 15. Amanhã é a Universidade de Raimara, ó. E desde a semana passada o movimento tá muito ruim. E quando eu falo muito ruim, não é assim, não tá ruimzinho, não. Tá muito ruim mesmo. E principalmente porque eu saí de um mês incrível, eu saí de um mês inacreditável para um mês que eu não tô entendendo mais nada, assim. Eu tô tipo, gente, cadê vocês que estavam vindo aqui na loja comprar toda semana? Vocês esqueceram que minha loja existe. Aí vocês não vão comprar mais roupa, não. Mas eu tô aqui pra compartilhar e pra acalmar vocês. Porque a gente tem que lembrar que as pessoas gastaram muito no mês de dezembro. Principalmente porque tem Natal, tem Ano Novo, então elas compram presente pra Amigo Secreto. Tem muito Amigo Secreto, eu vendei pra muito Amigo Secreto. E pessoas compram porque vai ter festinha em família. E fora a festinha em família tem a festinha em amigos. E fora a festinha em amigos, festinha com o pessoal do trabalho. Então é um exemplo, né? São vários eventos, são várias oportunidades pro pessoal sair. Eu moro numa cidade universitária. Então aqui tem muito estudante. Aqui tem o FCG, aqui tem IF, aqui tem várias faculdades. E várias pessoas de fora morando em Cajazeiras. Fora as pessoas de fora que moram em Cajazeiras, Tem as pessoas de fora que vêm comprar em Cajazeiras. Então só em Cajazeiras, ao redor de Cajazeiras, abrange umas 10 cidades. E essas pessoas são as que mais movimentam o comércio da minha cidade. Eu percebi isso principalmente nesse fim de ano. Porque durante uma semana eu recebi cerca... Eu fiz uma média, né? Eu recebi cerca de 30 pessoas de Carrapateira. E cerca de umas 15 pessoas de Santa Helena. Mais, eu acho que umas 30 pessoas de São João. Então eu fui fazendo a média de pessoas de outras cidades que vêm até mim, que vêm até a minha loja comprar. É o que eu percebo desde que eu abri a minha loja. Eu tenho muito cliente de fora, que no caso de fora, são das cidades que ficam a 20 minutos daqui. E essas pessoas, quando elas chegam na loja, gostam de conversar. Tipo, ah, tu é de onde? Aí ela, ah, eu sou de Santa Helena, tô aqui porque vim comprar não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então as pessoas saem das suas cidades ao redor de Cajazeiras para virem comprar aqui. Então, famílias fazem feiras aqui, por exemplo. Tô dando um exemplo. Porque Cajazeiras é muito mais desenvolvida. Cajazeiras é bem maior do que essas outras cidades. Tem mais opções de comércio. E eu fico pensando, o que faz uma pessoa sair da sua própria cidade para vir comprar roupa na minha loja? Eu converso com os clientes também para saber como que são as lojas nas cidades deles. E as palavras deles são claras. Eles falam, elas, né? Elas, eu falo eles, mas são elas. Mas as minhas clientes deixam claro que na cidade delas, nas cidades delas, não tem peças no estilo que elas gostam. Então isso acaba sendo uma maneira de cada um que tá me assistindo aqui pensar, as minhas vendas estão fracas? E se estão fracas, por que será? Será que é porque eu não tô escolhendo a coleção correta? Porque na maioria das vezes é a escolha errada de coleção. É a péssima divulgação, precificação errada, em cima das peças. Às vezes você tá cobrando um valor que não corresponde àquilo que você tá oferecendo. Então eu queria encerrar esse vídeo com essa reflexão. Eu quero que vocês pensem aí sozinhos. Por que que talvez as vendas não estejam tão boas? E por que talvez as vendas não tenham sido boas em dezembro, por exemplo? Mas também nem sempre o fator é coleção errada. Às vezes o fator é realmente questão da sua cidade, de como funciona o comércio da sua cidade. E é por isso que eu sempre vou falar pra vocês sobre vendas online. Porque o movimento tá horrível na minha loja esses dias. Eu digo horrível porque realmente a gente tá entrando o quê? Três pessoas por dia no máximo lá. E é um comparativo comigo mesma. Como na minha loja em dias movimentados costumam entrar cerca de 15, 20 pessoas. Pra comprar mesmo, compram cerca de 15, 20 pessoas. Às vezes 30, às vezes 40. E aí pra gente chegar numa época que entram 3, 5 pessoas no máximo. É assustador. Mas o que mantém a gente animada são as nossas vendas online. E eu entendo que às vezes é frustrante, que às vezes as pessoas... Às vezes não. Sempre deve ser frustrante você ter um negócio e se sentir desanimada. Porque tá vendendo ruim, né? Mas é por isso que eu gosto de usar o poder das redes sociais ao meu favor. E eu gosto de me manter consistente nas redes sociais. Porque eu não quero deixar de vender. Por isso que eu estou aqui pra conversar com vocês sobre isso. Gente, minha perna chega, né? Câmbra agora. Às vezes eu fico com medo de ficar compartilhando as coisas. Porque eu queria essa reflexão também. Eu sou muito feliz com as minhas vendas. Então se eu vendi 5 mil reais em um dia. E se numa época ruim eu vendi 500. Eu fico feliz. Independente do valor que eu vendi. Por quê? Porque é o meu trabalho. E eu vibro com cada coisa. Se eu vendo só uma peça, por exemplo. Eu já fico grata por aquela peça que eu vendi. Eu já fico feliz por aquela peça que eu vendi. E talvez seja isso o erro de muitas pessoas. De estar se comparando. Então eu tenho medo de pessoas me usarem como uma comparação. E não como uma inspiração. Porque a inspiração é você ter um foco numa pessoa. E pensar assim. Eu quero chegar lá. Eu quero estar onde ela está. É diferente de você olhar pra mim e falar. Ah, ela vende mais de 30 mil, 40 mil por mês, por exemplo. E eu vendo 2 mil. É muito diferente. Porque eu não comecei vendendo isso. O que eu citei pra vocês. Eu comecei vendendo 500 reais por mês. Depois subi pra mil. E depois subi pra 10 mil. E depois subi pra 20, 30, 40. Então é só um exemplo que eu estou dando pra vocês. Pra vocês entenderem que a gente não pode ficar se comparando com o outro. Porque se for assim. Eu vou olhar pra uma loja que vende seu 1 milhão por mês. E ficar me martirizando por não vender 1 milhão por mês. Então eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que vocês olhem pra mim. E fiquem se comparando. Tipo, ah, ela vende tanto. Eu também quero. Por que eu não vendo? Sabe? Não é isso. A questão não é essa. Olha só tudo que me favorece. Olha só o tamanho do público que eu tenho. O tamanho das possibilidades que eu tenho pra vender. Pra tanta região. Pra tanta cidade. E assim. E olha só também. O tanto que eu já estudei. O tanto que eu já trabalhei pra chegar até onde eu tô. O tanto que eu já investi também. Por isso que vocês têm que também parar pra analisar o tanto que eu já investi pra chegar até onde eu tô hoje. E não foi fácil. Não é fácil. Não é fácil. É muito árduo. E graças a Deus hoje eu posso delegar tarefas. Eu posso deixar a minha loja nas mãos da minha tia e da minha mãe. Enquanto eu tô aqui no escritório com o Raimaro trabalhando de outra forma. E eu tenho. Lembrando que eu tenho meu trabalho com o YouTube. Eu tenho meu trabalho com os cursos. E eu tenho meu trabalho com a loja. E vou ter agora o meu trabalho com o atacado, né. Que eu tô muito ansiosa pela minha fabricação. Eu tô só falando isso nesse vídeo porque eu tenho realmente medo. Eu tava parando pra pensar na época em que eu me comparava com outras pessoas que trabalham com o YouTube. Meu sonho sempre foi o YouTube. Hoje eu tenho o meu público. Mas eu não tinha. E eu ficava me comparando com pessoas que já tinham um público muito grande. E eu ficava me martirizando. Eu me sentia mal. Eu me sentia pra baixo. Baixa autoestima reinava na minha vida. E não é isso que eu quero. Eu quero falar pra vocês que eu tenho certos privilégios pra conseguir estar onde eu tô. E também muito trabalho por trás. Eu quero que vocês também entendam que eu tenho meses ruins também como todo mundo. Mas o que facilita a minha vida? Festas. Festas e festas. Aqui sempre tem festa. O nome daquela cidade que tem um jegue folia. Não sei, cara. Tem uma cidade que tem um jegue folia. Tem outra cidade que é quase um mês de festa. Praticamente um mês de festa. Por isso que o movimento é porque as pessoas compram roupas para festas. E é isso, gente. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque senão vai ficar mais longo. Vou falar mais ainda. Super beijo. E até os próximos vídeos. Tchau.